Vou explicar o que acontece no orfanato. Olha só, que coisa. Olha, tudo esperando pra entrar, gente. Tudo querendo estudar aqui, tudo com fome. Você que tá aí, que pode apadrinhar uma criança. Essa situação que vocês estão acabando de ver, é quase diariamente. Olha só, a criança chorando porque tá com fome. A criança chorando porque quer entrar. Isso acontece várias vezes por semana nesse orfanato. Porque é o único lugar nessa região que proporciona aula, comida, educação, profissão. Eles aprendem inglês, eles aprendem uma profissão, eles têm comida. Então, as pessoas desse lugar ficam desesperadas pra entrar. Olha essa situação aí. Mas esse orfanato, a despesa dele é muito alta. Porque são mais de mil crianças aí dentro. São mais de 50 funcionários. Então, pra missionária Rafaela continuar, ela depende dos padrinhos, das crianças. Porque é dependente das ofertas, é dependente dos padrinhos, é dependente das igrejas. Porque as pessoas só investem nesse orfanato, o Michel's Ministry, porque olha o tamanho disso. As pessoas veem a organização e veem que tudo é feito com muita honestidade. Organização. Amor. A missionária Rafaela foi aí, construiu isso, vendendo a própria empresa que ela tinha nos Estados Unidos de festa, pra começar esse orfanato. Então, isso aí é tudo feito com muito amor. Então, depende dos padrinhos, depende das madrinhas, depende das ofertas. Sem vocês, ela não vai conseguir matar a fome dessas crianças. Colocar essas crianças aí dentro, sem padrinho, ela faz, às vezes, do próprio recurso. Então, dependemos de vocês, o orfanato depende de vocês. A Rafaela depende de vocês, padrinhos e madrinhas que abençoem esse orfanato. Faça parte você também, mate a fome de uma criança. Faça com que essa criança consiga entrar aí dentro. Ajude a missionária Rafaela a continuar com esse trabalho lindo, honesto, organizado e que realmente funciona. Seja um mantenedor dessa obra. E eu tenho certeza que Deus, ele vai recompensar você. Assim como ele abençoou a vida da missionária por esse trabalho. Faça parte. Me chamem eles. E eu tenho certeza que Deus te abençoe. Estão no coração de Deus Quem está feliz faz barulho Cada dia da semana é um prato diferente Eles não comem a mesma coisa todos os dias Cada dia é um tipo de uma comida diferente A qual eles nunca tiveram acesso a comer Mas no Missions Ministries, ali dentro, eles comem Todos os dias algo diferente Vale a pena Esse é um trabalho que vale a pena Olha só a sala de aula, como que é Todas as salas Olha que coisa linda Olha que organização Olha que lugar maravilhoso E olha a alegria desse povo Olha isso Você saber que através da sua vida Essas crianças estão comendo Estão estudando E olha a felicidade deles É incomparável Olha isso aí Vale a pena ajudar Vale a pena apoiar esse projeto Que a missionária Rafaela faz E olha ela aí Olha só as crianças Como amam ela Ela mudou a vida dessas crianças Ajude Faça parte você também